e aí pessoal beleza estamos aqui nós vamos aqui na parecida do norte essa que é a rodovia dutra né presidente dutra e a gente viu um aqui abandonado né alguns e fomos levantamos um voo e fomos lá ver né esse pessoal que estava passando agora há pouco são romeiros né que nós estamos os dias antes da do dia 12 de outubro que é o dia de nossa senhora parecida opa passando bem e resolvi dar um pulo aqui e olhar né eu vi um disseram que era um motel né um motel abandonado eu fui caramba motel né fiquei bem curioso né então acompanha as imagens aí como daqui a pouco a gente chega lá bom para não perder a graça a gente vai aqui pelo rastezinho rasteiro aqui né o pessoal que cara é incrível olha só uma estrutura aqui do meio do nada aqui em cima de uma pedra é um olha parece uma uma mulher né sentada vamos contornar aqui vamos contornar ela para estar sentada né e numa mesa ó também não sei o que representa mas tá aí ó tá meio da montanha olha só podia dar uma reformada dela ficou até bonitinho mas eu acho que o pessoal vinha visitar aqui viu porque ó eu acho que ali na frente tem outra quer ver ó vamos lá dar uma olhada com o drone aqui fica muito mais fácil e olha ó tem outra aqui ó em cima da pedra é um santo né com certeza se alguém souber aí que eu não sei ele tá segurando uma criança peraí deixa eu ficar de frente para ver melhor chegar mais pertinho é que eu tenho que tomar cuidado aqui porque às vezes tem árvores em volta e eu tô do outro lado da pista se meu drone cair eu tenho que ficar tem que vir aqui buscar aí é uma caminhada bom já vim lá quem souber dá um toque aí é olha aqui eu vou passar aqui por baixo meu com esse droninho aqui é muito legal posso te arriscar passar bem pertinho aqui pessoal é um posto de gasolina disseram que é um posto de gasolina abandonado bom posto de gasolina eu sei que é e depois vocês vão ver o nome aqui devia ser uma parte que refeitório né onde tinha o onde o pessoal vende as coisas né então devia ter banheiro aí alguma coisa então vamos entrar aqui ó será que dá para entrar vamos lá então devia ser onde tinha vendia as coisas né vou passar bem aqui por baixo ó hoje em dia tem até um uma hortinha aí ó ó passa aí pegar uma cor ó que hortinha bonita bem legal né ou pelo menos tá usando para alguma coisa e olha que top isso daqui hein é um chafariz ó nossa que legal hein parece umas águias em cima meu repara ali embaixo ó tem uns golfinho né eu acho que a água sai por ali ó que legal nossa água deve dar uma dengue hein muito legal bom vamos ver o que a gente acha mais coisa aqui caramba o que 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 esse buraco aqui ó ó tem um buraco aqui ó não sei o que que tá pra dizer ali vamos chegar pertinho ah vamos chegar pertinho aqui olha uma gruta meu que legal olha meu essa estalactite aí é falsa né dá para perceber mas é uma gruta é uma gruta legal bem assustadora né de noite isso aí imagina vamos 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 explorar mais aqui o local vamos chegando aqui essa parte aqui é a parte quando está escrito posto né aqui devia tá mas é muito top aqui o local né né imagina a época como era bonito isso daqui né bem pintadinho tudo devia ser bem legal né acho que eles fecharam ali ó tá porta eu entra aí pessoal mas aí tava para entrar ver mas eu falei meu vai que enrosca aí eu não sei quem tá aí e eu tô lá do outro lado ó até não tem como atravessar essa pista aí nem correndo olha lá ó nosso posto muito legal hein olha lá eita subindo em cima passando passando bem baixo aí dessa estrutura eita fica arriscando olha parece que tem uma caixa d'água essa casa aí eu não cheguei perto mas você vê que tem uma escada que vem para cá mas eu não cheguei muito perto porque eu vi que tinha um carro lá e eu não sei se tem morador aí então vou ficar enchendo o saco né esse drone faz um barulho vamos dar uma habitada aqui para vocês verem melhor aquela do lado aí também devia fazer parte né devia ser bem legal aqui viu a estrutura né na época e eu não consegui fotos mas se alguém já passou aqui já na época e viu como que era comenta aí eu que eu lembro eu não lembro se acho que eu sempre lembro ele de abandonado aqui e bom agora pessoal vamos ver um lugar legal agora em agora vamos atrás do motel vamos lá e aí 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 ainda, a parede, aquelas pedras, as janelas todas redondinhas, muito legal mesmo, olha só, que top, as janelas em um formato de coração, muito legal, vamos aqui por cima, olha, é bem estreitinho, acho que os quartos não são muito grandes, é até só largura e só, também tem muita coisa que você vai fazer, não tinha com hidra, não sei, olha a frente dele, que legal, a frente dele ainda está bonitona, tem uns coqueiros aí, parece um castelinho mesmo, sabe que tem uma entrada aqui, acho que tem uma entrada aqui, vamos top. Bom pessoal, foi isso um vídeo pequeno vídeo aqui, mostrando esse local aqui, quando você passar por aqui, você dá uma olhada aí, ó tá vendo? Você fala assim ah, eu já sei como que é por lá você assistiu o vídeo e já sabe o que é, né? é um motel, ou era um motel também, se você quiser usar lá, pode usar bom pessoal foi um pequeno vídeo simplesinho, apenas pra mostrar aqui os romeiros ainda estão vindo aí, ó caminhada, bastante o Romero e nós estávamos desse lado, tá vendo? por isso que era ruim, agradeço muito que chegou até aqui o final muito obrigado mesmo, curta se inscreva, você que está chegando novo deixe seu like e muito obrigado mesmo, e até o próximo vídeo, um abraço e aí Se inscreva no canal.